Referência no litoral do Piauí, a casa da família Silva se destaca no meio das formações rochosas na Praia da Pedra do Sal. Nossa, gostei demais. Eu valorizo incrivelmente todo esse trabalho de pesquisa, preparo da madeira. A carnaúba típica da região deu vida à estrutura do ambiente. A visão é privilegiada. De um lado da casa se consegue ver o mar manso, do outro o mais agitado. A casa foi construída em 1986, projetada pelo arquiteto piauiense Gerson Castelo Branco, que valorizou cada metro no local, sem causar impacto no meio ambiente. Andar por este local é fazer uma viagem no tempo, percorrer a uma edificação que nem mesmo a maresia conseguiu destruir. Agora um fato que mais chama a atenção é que esta pedra faz parte da formação rochosa aqui da Pedra do Sal e também faz parte da estética da casa. Daqui dá para você observar a paisagem deste lugar, como por exemplo o pôr do sol ou o movimento da praia. Na casa, tudo ainda está como foi construído. Foi uma sequência das casas que anteriormente estavam lá. Na evolução, a gente acabou chegando, todo mundo foi melhorando as casas. E a gente teve a ideia de homenagear a praia e fazer aquela casa tão bela do jeito que ela é. Ela acabou sendo um ícone da Pedra do Sal. Com o passar dos tempos, as novas gerações da família Silva foram dando ao local novos aspectos. E no novo projeto de revitalização do espaço, a casa que se tornou o cartão postal da Pedra do Sal vai se tornar agora um ambiente de visitação e projetos sociais. A nossa ideia é transformar aquela casa num espaço de arte, cultura e oficinas. Então assim, a gente vai ter um lugar para hospedar também naquela casa, mas a ideia é que ela sirva muito à comunidade. Então a gente está bem empenhado, você viu o material espalhado pela casa, ela está em obra, a gente está trabalhando dia e noite. É uma casa artesanal com madeiras frágeis e a gente tem um carpinteiro que não é um carpinteiro, é um artesão que fica trabalhando detalhes da casa para deixar como era. E nós vamos adaptar os espaços dessa casa para receber crianças da praia, para ter aula de flauta, violão, pintura, esporte também. A gente quer introduzir o kitesurf na Pedra do Sal com a oficina, já tenho vários amigos que estão me apoiando nessa empreitada. Quem simpatizar com a Pedra do Sal e quiser chegar perto do projeto, quiser ajudar de alguma forma ou dar ideias, conversar, me procura que vai ser maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto